O setor telecomunicações é um setor sui generis e que não se pode fazer uma análise muito direta com outros setores de infraestrutura, como telecomunicações, melhor, como energia elétrica e como setor rodoviário. Pelo seguinte, é um setor onde as concessões têm uma condição, porque a gente tem que lembrar o seguinte, quando se fala da O e tal, e isso vale para as outras também, tem uma parte que é a concessão e a parte que é a autorização. A parte que é a autorização, nem cabe a gente pensar em um governo acompanhar a questão do equilíbrio econômico-financeiro, porque são empresas privadas e não dá para o governo ficar interferindo e tal. E, da parte das concessões, aí tem uma situação que é absolutamente sui generis, que é o seguinte, são concessões que vão morrer, independente da vontade do regulador e do que ele fizer, por mera obsolescência tecnológica. Ao contrário do que acontece com as estradas, uma estrada é uma estrada desde que Roma construiu as suas estradas. Ou seja, você alarga, muda o pavimento, ou coloca telefones a cada quilômetro, mas a estrada é aquilo. Ou seja, terminou a concessão, você pode renovar e renovar e renovar indefinidamente. Energia elétrica, na parte de distribuição e linha transmissão, é a mesma coisa. Mesmo as usinas de geração, que têm uma vida útil, que se calcula quando se faz o financiamento em 30 anos, elas duram 150 anos. Quer dizer, o equilíbrio financeiro é reposto via tarifa. Se o consumidor já não quer esse serviço, não adianta aumentar a tarifa, porque o consumidor aí é que ele vai embora mesmo. Então, não tem como salvá-lo por esse caminho de buscar equações, como se faz no setor elétrico. Porque no setor elétrico e no setor de rodovias também não há queda do mercado. Ou seja, pode ter uma retração, por conta de uma recessão aqui e acolá, mas um ano, dois anos, e o mercado volta a subir. E no setor de telecomunicações, na parte de concessões, que é basicamente telefonia fixa, isso não existe. A arrecadação vem caindo, caindo, e caindo a taxas muito elevadas, muito rapidamente. Então, é uma situação sui gênera, a morte tecnológica da concessão. E, por conta disso, e, melhor, além disso, tem dois aspectos mais. A nossa legislação não prevê a possibilidade de você trazer ou refazer o reequilíbrio da concessão por perdas originárias de competição, ou seja, porque a empresa não conseguiu defender o seu mercado, dos seus concorrentes, e, tampouco, pela perda da base de clientes. Ou seja, os clientes tinham abandonado o sistema. Não tem como rever isso. E, tanto que nunca houve nenhum pedido de reequilíbrio nas empresas, de nenhuma empresa, não só da Ui, mas de nenhuma delas. Então, é uma situação que, digamos assim, nova, não só na área de telecomunicação, mas uma situação nova no ambiente regulatório, essa morte. Então, esses paralelos que a gente faz, ou poderiam ser tentados fazer com outro setor de infraestrutura, a gente tem que ter cuidado quando, digamos assim, imagina que eles podem funcionar. Eles podem não funcionar sempre de forma tão automática. A gente tem que ter cuidado com isso. E, diante dessa mudança de modelos, voltando à questão dos bens reversíveis, diante dessa mudança de modelo, a gente tem que ver o que é que, hoje, o mercado quer, qual é o produto que o mercado deseja comprar e como isso vai ser financiado. Porque, na verdade, a questão dos bens reversíveis coloca-se sempre da seguinte maneira. é patrimônio público, e outros dizem que é patrimônio público, mas isso já foi pago ou não seria assim, porque as empresas, quando foram privatizadas, já não eram 100% da União, só eram 16% do capital da União, etc. Tem todo um debate financeiro, um debate filosófico sobre o tema. Mas, no fundo, a gente tem que pensar que tem um outro lado da moeda, que é o seguinte. E se as empresas disserem, quando terminou a concessão, as empresas disserem o bem irreversível, terminou o contrato, eu quero a indenização pelo bem novo, que não foi depreciado. O governo tem condição de indenizá-los? Se o bem não foi depreciado, o governo teria que indenizá-los também. O que vale... A moeda tem duas faces. Então, esse é outro ponto que a gente tem que também refletir. O bem depreciado é depreciado, e o que não for depreciado, como é que se faz? Então, é uma posição que se faz ter muito cuidado na hora de avaliar isso. No caso específico da Oi, esse torna-se realmente um problema mais sério, porque, além do valor intrínseco desses bens, tem a forma de como os credores vão, digamos assim, como se vai valorar esses bens para fazer face aos credores. E esse é um aspecto que a Anatel tem que estar muito atenta, por isso que a Anatel baixou a cautelar para impedir a venda de qualquer bem, inclusive das empresas não concessionárias, porque, em tese, o objetivo da recuperação judicial, do ponto de vista do juiz ou do próprio administrador judicial, qual é? É satisfazer os credores o máximo possível, satisfazer aqueles créditos, o máximo possível. E, para a Anatel, o importante é garantir o serviço, ou seja, o interesse público se sobrepõe ao interesse privado. Então, por isso, foi a preocupação da Anatel em relação aos bens reversíveis, que vão, inclusive, além dos próprios bens da companhia. A cautelar envolve bens de terceiros, serviços, sistemas, etc., que servem à prestação de serviço. Então, esse é um tema que ainda não tem, sim, uma resposta para isso, mas que a agência também está muito atenta. Bom, eu não gostaria de entrar em um debate sobre a adequação ou não de instrumentos regulatórios, Isaac, mas o fato que nós detectamos, ao falar do passado da concessão de telefonia, é de que não se sabe exatamente, a Anatel não teve controle adequado sobre quais foram os ganhos obtidos pelas concessionárias quando o serviço era útil, quando ele era atrativo. Da mesma forma, nossas auditorias mostram que não houve controle sobre a possível alienação de bens reversíveis, à época em que o serviço era atrativo, sendo que o regime da LGT, desde o início, trazia a obrigação de que a alienação, desafetação de bens reversíveis, fosse reinvestido na concessão e, após a alteração promovida pela lei do SEAC, que fosse depositado na conta vinculada. De igual forma, a característica sugêneris do setor de telecom que possibilitou concessão e autorização sobre o mesmo grupo econômico tornou muito difícil, dada a falta de acompanhamento pela Anatel, a detecção se investimentos da concessão, à época, foram aplicados ou foram direcionados rumo à autorização, levando à construção de uma rede usando recursos que deveriam ter retornado à concessão. Sendo objetivo, eu não estou dizendo que isso ocorreu, eu estou dizendo que a Anatel não adotou mecanismos para verificar isso. E, hoje, o discurso de que o serviço não é mais sustentável é óbvio. Havia um risco de demanda que se concretizou e não caberia reequilíbrio econômico e, sem dúvida, há um consenso de todos de que o serviço não tem como permanecer em uma modalidade de concessão. No entanto, há um passado que não é conhecido pela agência e que não permite, eu, pelo menos, não como alguém que acompanha o setor de atuação da Anatel há algum tempo já, de afirmar com certeza se a situação ocorrida não também tem uma boa participação da ausência de atuação passada da Anatel. Mas, sem dúvida, a gente deve olhar para o futuro e tem dois pontos que eu acho importante esclarecer nesse momento que é a atuação do tribunal em relação a bens reversíveis e aos termos de ajustamento de conduta. Nós temos uma determinação foi proferida pelo tribunal de que qualquer valoração seja qual for a decisão a ser tomada quanto ao fim da reversibilidade dos bens de que isso deva ser fiscalizado pelo tribunal. Nós não temos e não teremos uma posição sobre a adequação da venda de bens reversíveis ou quais bens devem ser considerados reversíveis. Essa é uma atribuição clara da Anatel. A única preocupação do tribunal é de, antes de que esse valor seja revertido ou no caso aqui da recuperação judicial ou no caso da alteração de um modelo, conforme tem sido discutida no projeto de lei, que nós façamos uma auditoria e temos um tempo mínimo de 90 dias para realizar uma fiscalização ou auditoria sobre a metodologia de cálculo. Esse acordo ainda está sob recurso, então essa determinação no momento se encontra suspensa, mas vem de uma auditoria feita em 2014 antes de se tratar do caso como caso concreto que temos da recuperação judicial, mas já naquela época sinalizava-se claramente que a concessão caminharia para o fim. E nós já havíamos detectado desde o processo de fusão da Oi com a Brasil Telecom de que beijos reversíveis era uma área crítica na atuação da agência. Então, por esse motivo nós procuramos nos antecipar e fazer uma auditoria sobre o assunto e poder detectar eventuais fragilidades que pudessem ser levantadas à época como agora vivemos em que se aproxima esse momento de valoração. Quanto aos termos de ajustamento de conduta, também a atuação do tribunal não se restringe ao caso concreto de uma empresa, não também ela é anterior ao pedido de recuperação judicial. E ali houve um questionamento sobre aspectos procedimentais que, numa primeira avaliação do tribunal, haveria um indício de que não seguiam exatamente os trâmites da própria resolução aprovada pela Anatel. Por isso, houve uma determinação de que o primeiro termo de ajustamento de conduta, o primeiro a ser negociado que não fosse assinado, até que o tribunal pudesse se pronunciar em definitivo se ele entende que há ou não irregularidade na atuação da Anatel. Isso é importante porque, no momento após a atuação desse processo, ocorreu a recuperação judicial e ela traz para dentro do processo uma discussão se caberia ainda a assinatura do TAC caso seja entendido que as multas não têm o caráter fiscal e elas estariam incluídas na recuperação judicial. Disso surge o questionamento se seria um impedimento a assinatura do TAC ou mesmo se a empresa continuaria a ter interesse nisso. Esse é um processo e ele continua em instrução na área técnica do tribunal. Ainda não há uma posição final e, na verdade, a gente precisa também guardar o desfecho do próprio questionamento feito pela procuradoria da Anatel sobre o tratamento a ser dado ao crédito dessas multas. De toda forma, também queria ressaltar que, apesar da imagem, muitas vezes pode parecer que o Tribunal de Contas quer aumentar a arrecadação não é o foco do nosso trabalho. E nós, inclusive, somos há muito tempo críticos do sistema sancionatório da Anatel. Já em diversos trabalhos nós apontamos a ineficiência do sistema de processamento de pados, do sistema de aplicação de multas da agência, a falta de critérios. Isso, com certeza, evoluiu nos últimos anos, mas esse também é um apontamento de muito tempo de que a Anatel devesse adotar outros mecanismos de sanção, outros mecanismos que induzissem as empresas ao cumprimento das obrigações regulatórias, além da mera aplicação de multa. O que nós temos visto já foi incorporado na regulamentação da agência, mas ainda caminha de forma tímida, não apenas nas concessionárias, mas também nas empresas autorizadas. Obrigado.